E aí pessoal, beleza? Emy Molina aqui na área pra mostrar uma partida curiosa aqui contra o adversário curioso, né? Que é o seguinte, o meu oponente aqui, joguei um blitzinho hoje inclusive, o nome dele é Noan Kirit Gault E beleza, né? Joguei com o cara, já achei estranho que o cara... Eu nem sei se... Ah não, dá pra ver aqui no... Algumas jogadas bem óbvias, o cara gastava tipo 2, 3 segundos, ele tinha um padrão Por exemplo, aqui, o cara com esse rate, 2784 Ele já sabe o que fazer contra Bispo F5 aqui, geralmente a galera já tá no pre-move aqui Já tá fazendo H4, que é a linha da moda Aí o cara já pensou e jogou Bispo D3 E tem um detalhe Bispo D3 não é o lance principal, né? É aquele típico lance assim Claro que tem grande mestre, igual é o Denchenko, joga isso aí Já joguei com ele várias vezes, né? Mas ele é... é bem específico nessa questão Mas esse é o típico lance seguinte Que ou é o iniciante fazendo, geralmente pela minha experiência, né? Ou geralmente é os programeiros Então aqui... Beleza, aí o tempo de resposta do cara Pelo menos aqui ele fez pre-move, né? Menos mal Aí aqui seguiu aquele padrãozinho 3, 2, às vezes 4 segundos Não falhava Inclusive com jogadas óbvias, né? Por exemplo, tem lance mais óbvio aqui do que rocar, né? Por exemplo E então Seguiu esse padrão Boa parte da partida É... E aí... Beleza Aí o cara vai fazendo jogadas É... Sempre Corretas, assim, né? Tipo... Sem precisões Então já dava uma desconfiada, né? Aí aqui que... Curioso, né? Até aqui o cara tava gastando É... Tá, ele aqui foi... Acho que o cavalo A3 foi o que ele pensou mais, talvez, né? Aí chega numa jogada É... Que aqui ele tem trocentos lances jogadas Inclusive G4 É interessante aqui Pra expulsar meu cavalo Aí o cara pensa 16 segundos e joga H3 Eu já falei Hum... O cara vai... Sei lá, é meio esquisito O padrão não bate Aí tudo bem Aí eu fui lá O cara seguiu lá Um ritmo até... Aqui acho que até normalizou o ritmo, né? E aí eu errei aqui Eu nem sei porque que isso é ruim O que que eu tinha que jogar aqui? Talvez se tomar, né? Não sei E aí... Deu essa normalizada Entre uma impressãozinha aqui e outra ali A gente chegou nessa posição E o cara... A partir daqui Ele vai começar a jogar podre É tipo assim... A partir desse momento Parece que sentou outro jogador Também é só a impressão que eu tive, né? Tô até conferindo agora Vamos ver se de fato a minha impressão bate, né? Com a realidade Porque às vezes a gente tem uma impressão Chega na hora O cara jogou perfeito, né? Aí aqui parece, né? Que o cara... Entrou outro player na área Falou, não, deixa eu sentar e jogar Que você já cumpriu o seu dever aí Aí o cara vai fazer várias jogadas esquisitas aqui Tipo... Olha que estranho Ele foi Voltou Não, e o pior computador Aprova a jogada Mas assim... O que é isso? Foi e voltou Aí... Entregou mais um pião Entende? Que não parece que é o mesmo player Parece que é outra pessoa E muito pior, né? Aí aqui... O cara seguiu jogando mal Olha... Olha como que a... A qualidade dos lances do cara De repente, assim... Foi pra zero, né? Tipo assim... Ficou horroroso Aí ele ameaçou... Bistão a G7 Seguido de Dama a G5 Eu defendi errado Qual que era a defesa? Será que era H6? Pode ser que fosse H6 Com certeza era H6 É... Esse lance acho que é porque enfraquece aqui, né? Mas eu até achei que essa posição estava ok, né? Tinha algum tático aqui, será? Ah, talvez seja Bispo D4, né? Mas enfim... Aqui, igual eu falei... É... Parece que era outro jogador, né? E aí eu vou até... Seguir errando Mas assim... Seguindo com vantagem E chegamos nessa posição O cara vai perder aqui que nem criança Outro lance... Cara, esse é o típico lance Que nem se a Engine fala pra eu jogar Eu jogo Se eu tivesse usando a Engine A Engine fala assim Joga F4 Eu falo... Não, não vai dar pra jogar F4 Fechar meu Bispo Joga qualquer outra coisa Aí o cara Vai perder o final aqui Quer dizer, ele abandonou, né? Inclusive ele nem quis lutar esse final, né? Aí beleza, né? Joguei com esse cara Eu achei estranho Toda conjectura aqui Dos fatos, né? Tempo de resposta Até o estilozinho da abertura Algumas tomadas dessas Eu falei... Cara Esse cara eu não vou dar rematch, não Esse cara tá cheirando a peixe E de fato eu ainda não sei se ele é peixe, né? Aí eu falei... Tá, vou só ficar de olho no cara, né? Fui lá O cara Tá cadastrado tem 3 dias Então é uma conta nova Aumenta absurdamente a chance de ser cheater Pesquisei esse nomezinho na feed Ou até assim Em outros sites Não tem nenhuma... É tipo... É um nome totalmente aleatório Também não sei se eu fiz a pesquisa certa E aí eu fui ver O histórico do cara Dá pra enxergar aí Tirando a minha partida Dessas últimas, né? Que na minha ele fez 84,7 Mas... Muito estranho Mas olha as outras Ó... Quem jogou agora 93,1 95 É... Teve uma antes Da que ele jogou comigo 95,8 Massacrou o cara 93 96,6 Então assim... Eu acho que eu fiz muito bem De não ter dado revanche pra esse cara Esse cara aí Com certeza é... É programa Vários indícios Inclusive ele tá jogando agora Depois eu vou dar uma olhada Tá jogando partida rápida Deixa eu ver até... Vamos ver essa... Ah, mas ele jogou com o cara 1.800 Muito... Vamos ver quanto que foi a precisão 96 Contra o brasileiro, inclusive Não, deixa eu ver essa daqui Contra o Brazuca, ó Não tá aparecendo aí Mas se eu der um refresh aqui 96,1 Partida que ele jogou Agora mesmo Vamos ver... Vamos ver... Vamos colocar aqui na pele do brasileiro Vamos ver... Ó... O brasileiro tá até fazendo O... Esse... Mark LDS Tá até fazendo jogadas lógicas É... Cavalo B5 Não é o lance correto Eita, foi pro primitivo ali Ah... É... Foi uma partida muito curta, né Tudo bem Essa daqui no... Vou até isentar o... O meu amigo ali da... Qual país ele? Marrocos Vou ver... Ela teve uma aqui que eu até cheguei a ver Eu acho que é essa Eu acho que é essa Deixa eu conferir se é essa Não lembro se é essa Teve uma que ele deu uma pedrada no cara 95,7 Deixa eu ver se foi essa Não, não foi essa, não É... Não, essa daqui eu também cheguei a ver Olha essa jogada, velho Olha esse lance aqui Bispo é 7, velho Bispo é 7, é cinematográfico, velho Esse lance é animal Porque, tipo, mata a peça mais ativa do branco, né Tudo bem que o Bispo G2 é ativo Mas esse Bispo aqui faz um ataque direto na torre Aí o cara... E vai ganhar aqui o final, assim, numa técnica Tudo certinho, bonitinho, né Sacrificou o peão de ar Deu o duplo Esse peão você acha... Ah, vai fazer dama, né Que nada O cara é lendário Ganhou assim Com a autoridade Parece que o... Inclusive ele tá enfrentando aqui o... O sêmen, né Será que é aquele... Aquele que eu já enfrentei no title chooser várias vezes? Não lembro Tipo, parece que ele que é o mestre, né Teve uma outra aqui, cadê? Será que foi essa? Não lembro se foi essa Vamos ver essa, vai Eu não sei se eu vi essa Tá, vamos ver ele chutar na boca do cara Ele fez... Quanto aqui? 94,9 Vamos ver Uma lapinha Tudo... Caramba, o G5 tá correto aqui Tá Vamos ver o show posicional na lapinha aqui Ah, mas também Ô, filhote aí Se bem que aqui já quebrou a posição na verdade, né Que ameaçou esse, né Aí deu o duplo Deixa eu ver se ele demorou pra dar o duplo Sete segundos pra dar o duplo Sério mesmo? Precisa de sete segundos pra ver esse duplo, hein No mínimo tá Tá colocando ali Na maquininha O que é isso? O cara também O MF da Columbia aqui também Ajudou Gambito Leitão Aí me quebra, né Então, enfim Esse cara aí é pra ficar de olho, hein Não sei se ele é chito, ó Mas é... O cara tá... Tipo, comigo O que fica a dúvida É... Ó, ele já perdeu duas Ah, mas é bullet, né Ah, teve uma que foi bizarra Que ele entregou uns peões na abertura Ainda ganhou Eu não sei se eu vou achar aqui Teve uma que foi bizarra Bizarra, bizarra Que ele... Parecia que ele queria entregar Mas ele... O cara... Ah, eu acho que é essa aqui Essa daqui Deixa eu ver se foi essa Não, não foi essa Ele tava de pretas Teve uma que foi bizarra Cadê ele de pretas? Será que foi essa? Não sei Eu não sei Se eu vou achar Aqui a parte Mas teve uma que ele... Ele parecia que ele queria entregar mesmo Olha, olha o tático Que já rolou aqui de cara Essa daqui Ele mortalizou o cara Assim No... Na base tática, né Tomou o peão de H Foi bem computadorzinho Nessa aqui Aí vai ganhar o final Rock grande Tudo... Tudo bonito Nances Essa foi complicada também Stock ficha a prova Não, essa aqui foi Quanto que foi de precisão essa? Deixa eu conferir de novo Foi Cadê, gente? A precisão aqui Ah, enfim O cara... Esse cara é lendário Então ficar de olho aí Que eu acho que esse cara é maquinha Beleza? Então É isso aí Essa daí que eu acabei de olhar Acho que foi 96,6 Então é isso aí Não esquece de se inscrever no canal Acionar o sininho Comentar e compartilhar É nóis Valeu Abraço